e fala galerinha do canal beleza tô aqui com mais um vídeo e hoje eu vou mostrar os pintinhos que a galinha tirou no vídeo anterior tinha mostrado que tava chocando e hoje de ontem para hoje ela chocou sete pintinhos vou tá mostrando ela aí vamos ver se ela vai tá brava né é desde já já queria agradecer o canal mini ganizé vou tá deixando o link na descrição desse vídeo para quem quiser tá acompanhando os vídeos dele lá só vídeo bacana sobre ganizé é isso aí tá deixando o vídeo dele na descrição aí quem quiser ir lá eu agradeço deixa eu ver se ela vai estranhar aí tá se ela tá bem mais massa ó ó ó ó ó ó 3 4 5 6 aí ó 3 6 7 3 amarelinho e 4 pretinho e ela tá aí ó ela tá mais calma agora acostumou comigo é os pintinhos em que bonitinho vamos ver se eu consigo pegar cada um aqui mostra vocês é um dos pretinhos a canela preta que que ela tá mais calma então eu venho eu vou repetir aqui ó ó ó ó ó ó ó ó aqui ó 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 pegar outro branquinho aqui ela tá mais calma aparece no primeiro dia que eu gravei ela tava mais pesada esse aqui vai ficar bem baixinho as canelinhas dele mostrei todos esse aqui eu não mostrei não tem pena no pé esse aqui tem umas peninhas no pé bem bonitinho é isso aí ela parece tá bem mais mansinha é negra que gracinha tá aqui no viver dos passarinhos a graminha para ela é isso aí queria agradecer o nosso amigo aí do canal mini ganizé tá dando essa moral para nós aí também comentando um abraço parceiro esse foi o vídeo de hoje pessoal espero que tenham gostado e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí